Mundo afora Minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando As variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao sertão paraibano Sejam todos bem-vindos a mais um programa novo Hoje eu estou chegando na cidade de Joca, Crauzino Aqui no estado da Paraíba Hoje nós vamos mostrar para vocês Uma moagem de cana No engenho tradicional Que faz a deliciosa rapadura O delicioso mel O delicioso afinim Que é uma delícia Que é uma maravilha Estamos visitando e vamos conversar com o povo Da região Vamos conversar com os pessoal que estão trabalhando no engenho O engenho Irmão Gonzaga Irmãos Gonzaga É um povo trabalhador Um povo direito Um povo hospitaleiro E essa cidade É uma cidade maravilhosa Uma pequena cidade do interior da Paraíba Um povo acolhedor Vamos conhecer Joca Claudino Aqui Neste lugar abençoado Peço o seu apoio Ao canal Sertão Mamoeiro Peço Deixe o seu joinha Compartilhe com seus amigos Se você ainda não se inscreveu no canal Sertão Mamoeiro Se inscreva hoje Porque nós vamos viajar Pelo Nordeste brasileiro Viajar e mostrar as coisas positivas Mostrar Que ainda existe Homem trabalhador na agricultura Aqui se planta o arroz vermelho Aqui se planta a fava Se planta a cana Entre outras coisas boas A agricultura aqui É uma potência Nas imediações pessoal Tem casa de farinha antiga ainda Funcionando O pessoal fazendo farinha Tudo isso nós vamos Mostrar Aqui no canal Mamoeiro Então vamos entrar aqui no carro Porque a gente já está A poucos Quilômetros do engenho Mas vamos mostrar aqui A entrada da cidade Vem comigo E hoje O meu motorista Hoje É Luca Luca Como é que está Tudo bem Aqui é da família Gonzaga É filho de Tete Gonzaga E Dona Vera É um jovem Amigo Parceiro Foi ele que Nos trouxe aqui Nos convidou Para a gente conhecer A cidade de Joca Claudino No sertão da Paraíba No sertão da Paraíba Meu amigo E agora Mas vamos lá Conhecer o engenho Vamos conhecer o engenho Quer dizer que Desde quatro da manhã Que o motorzão está lá Só quebra um cano Tem mel Tem garapa Tem tudo Tem garapa Rapadura fininha Embatida E tudo tem um pouco Meu amigo O povo está vindo Comprar rapadura Então vamos lá Vamos embarcar Isso mesmo Vamos embarcar agora Porque você hoje Vai dirigir para a gente Aqui no canal Mamoeiro É pessoal É por aqui Que nós viajamos Mostrando O nosso povo Mostrando A nossa gente Guerreira Aqui do sertão Lucas Me fala um pouco Sobre Essa cidade É porque Eu sou novo De vida Da minha idade Eu não sei contar Bem a história Mas se eu não me engano Aqui vai fazer Agora Trinta anos Que é cidade Em 24 de julho A gente fecha daqui Pelo que eu sei Aqui Quem fundou aqui Foi um padre Chamado Padre do Arras É falecido Ele tem engenho Aqui com a casa de farinha Um bocado de coisa Aí Ele desmanchou Ele não gostou Render algumas coisas É falecido Faleceu um tempo Por enquanto Aqui na cidade mesmo Na sede Não tem nenhum engenho O engenho que tem aqui É o engenho de xicaraba Ele não sabe Tá parado Por enquanto E tem esse de meu pai Que é o avô dele E estamos rodando lá Muito bem Até o dia que Deus quiser Certo Vamos pra lá Agora Pra nós Comer a rapadura quente Aqui na praça Evaristo É para aí na praça Evaristo É Quem foi Evaristo? Evaristo era um poeta Quem aqui Que era Que era Que era um avioleiro Tocou uma viola Fizeram uma homenagem Para ele aqui Certo Certo Uma bela homenagem Né? Quem vai falar? Eu quero ver só a estalte Ele está lá Com uma viola Né? É Um violão Praça Poeta Evaristo Logo aqui na chegada É a cidade Homenageando O filho da terra Isso é Uma maravilha Pronto Aqui a gente já pegou a imagem Tá certo? Então você chegando na cidade Primeira imagem A imagem do filho da terra Poeta Isso mesmo Vamos varalizar A cultura E ali a gente vê O coração Amo Joca Claudino Isso mesmo Que maravilha É isso aí pessoal Cidade Pequena Mas bem organizada Uma cidade bonita E a gente E a gente ama A Paraíba E o povo paraibano Meu amigo Já que estamos aqui Vamos até na igreja Pra gente ver a igreja Agora Em seguida nós vamos Para o engenho Né? É Quantos mil habitantes Temos aqui nessa cidade Morando aqui no município Habitantes tem uns dois mil e pouco É Mas votantes tem uns mil e sete cento Por aí É né Aqui um vereador se elege Com quantos votos Aqui já teve Tira até do 269 Mas se elege Com 140 150 Certo Um lugar pequeno Né? Eu sei como é Muito bem Aqui tem a câmara De vereador Né? É Aqui do lado Poder legislativo municipal E a cidade já tem asfalto Maravilha Aqui em igreja Está bem de frente dela É? Farmácia Aqui é a igreja Deixa eu dar uma A igreja é nova Por final né? É nova né? É Hum Pode ser Até agora nós já pegamos O caminho do engenho Né? Rua São José Operário São José Operário É o padroeiro daqui Ah Aqui é a igreja São José Operário Muito bem É o caponteiro Certo Certo Aqui é o hospital Com a unidade de saúde Não sei que é Hermínio de Andrade É Hermínio Francisco de Andrade De obedecer Certo Aqui também tem a SAMU Que é feita Trouxe pra cá Ó Estão construindo aqui A base do SAMU É isso aí gente Ali é outra igreja É aquela que tem o É outra igreja ali? É o Cristo São Cristo E aquilo ali é uma torre Bonito Vamos lá Aqui era a única ciclista É a torre da antiga igreja Foi derrubada E era aí Tem feira aqui De feira Feira pública na rua não Feira minha tem aqui Um cara que vende aqui No prédio só É né É uma pequena feira Certo Certo Nós vamos voltando pra lá né Praça e Eventos Gonzaguinha né Praça e Eventos Gonzaguinha né Praça e Eventos Gonzaguinha Olha tem orelhão aí ainda Funciona? Funciona Tem três Tem três É Eita coisa boa Ó pessoal Os telefones públicos ali Vai virar museu essas coisas Ó Ó o Cristo aí Certo Pronto Minha mãe Minha mãe tava nesse posto aí É Muito bem Aqui tem muita caminhoneta C10, D10 ainda né C10 boyadeira Eita Pronto Agora gente Nós vamos passar no Rio do Peixe Rio do Peixe ali embaixo É Rio do Peixe Queremos abraçar o pessoal de São João do Rio do Peixe O pessoal de Uraúna 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 É Todo o pessoal da Paraíba Sejam bem vindos A Paraíba na telinha do sertão manueiro Aqui é o Lava Jada É E aqui nós tem inscritos nesse lugar meu amigo Nós tem seguidor Muito, muito mesmo Vamos passar É o povo vendo teu carro e olhando Passar bem devagarzinho aqui Quer dizer que eu vou passar numa ponte sobre o rio Rio do Peixe Rio do Peixe Nasce em Poço Dantas Rio aí Nasce em Poço Dantas É a cidade pertinho aqui da gente Hum Ficou da boa também Eu quero ver se tem água no riacho Parou de correr se tava um pouco dentro Ah parou né É É mano Muito bem Muito bem Vem do Pau Assude mesmo Repete por favor Ele nasce em Poço Dantas No Pau Assude Municipal Desce até a Osa de Capivara Osa de milho aí Hum Bem paduro né Pode ir Meu amigo hoje nós vamos fazer a rapadura temperada né Se eu fizer Já daqui a pouco Eita Eu quero ver o andamento Fiquei sabendo que o meu amigo Antônio Coelho tá Tá triturando a castanha pra botar na rapadura Moendo o castanha no moinho lá Moendo Vamos mostrar logo pra poder nós rir com o engenho Da forma antiga Da forma antiga Moendo o castanha no moinho Nós vamos mostrar fazendo a fininha rapadura É daqui a pouco Vamos mostrar do começo pro fim né É Verdade Como é o nome desse sítio tão bonito Sítio Roja de Cacimba 1 Eita Sítio Roja de Cacimba 1 Mas aqui mesmo Aqui nessas casas aqui é conhecido como os Gonzaga Os Gonzaga É Isso é um comércio É um comércio Fuxico É Bá do Fuxico Eita São todos teus fãs É mesmo É Que maravilha Que maravilha Como é o nome do dono Gerlândia Gerlândia Dark é a mulher dele Isso Mandar um alô pra esse casal É E aí tão moendo na castanha Vamos parar o carro São gente boa É né Demais demais mesmo Que coisa boa Ô homem É tão bom isso É Aí nós mostra moendo E em seguida nós vamos pra um engenho Gente Quero dizer pra vocês Que hoje o programa É espetacular Tem até uma plaquinha ali Engenho Não é aqui não No mundo É É Vamos parar com a relação Para aqui Quando nós chegarmos no engenho Você me diz O que é que achou da Triton Viu Vale a pena Pode ficar com a chave Esse é o motorista Bom dia O repórter queria ver Moendo a castanha Pode o senhor entrar A vontade aqui Pode ficar De mal A moeda Certo E a dona A dona tá com tudo De mantelada Tá bom Licença Ei teu cachorro Não vai morder não Sabe por que que tá Que ela se levantou Oi Entendeu a moeda aqui E o cachorro Não vai morder tu não 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 É um cachorrinho pequeno Certo Pode ficar à vontade O que é que tu tá moendo aí Tonho Ameduinho Pra pôr na rapadura Bom Bom Aqui é a castanha De caju De caju O caju tem a polpa Tem a parte da castanha Torra Queima a castanha no fogo Quebra E tira o miolo Como é que você vai fazer Essa rapadura temperada Quais são os ingredientes Pronto Amendoim Castanha do caju E o gegelim E o gegelim Passa pelo moinho Tradição antiga E depois coloca no mel quente Dentro da gamela Mexe Quando o mel tiver dando ponto Joga na Nas formas Aí faz a rapadura temperada Pronto Entendeu Muito bem Você tem um serviço aí pela frente né Vamos lá Ei pessoal Ele já tá Eu tenho um serviço pela frente Fazendo aí o amendoim Eu tenho um serviço pela frente E a hora tá avançando Isso Pra quem vai pra longe E nós vamos voltar hoje Pra nossa terra natal Com Deus na frente E eu tô aqui Fazendo Adiantando isso aqui Pra daqui Seguir para o engenho Que fica logo aqui próximo Engenho mimoso Engenho mimoso Engenho de rapadura É Rapadura pura E agora com o amendoim Gigilinho Cacau de caju Tem que amarrar a língua Senão desce com tudo A língua de coelho abaco Tem que ter uma rapadura pura temperada Com esses ingredientes aqui Deixa eu te falar uma coisa Com licença aqui Deixa eu Tem gente assistindo o nosso programa aí Com certeza Tem rapaz Tem gente que quando era rapaz em novo O trabalho era moemir Pra fazer o angu Pros trabalhadores na roça Gente Isso aqui é o Moinho Moinho É o mimoso Aí você já puxou muito mimoso Com o milho de moio Dá pra fazer Fazer cuscuz Eu? No tempo que não tinha milharina É Quando eu era criança Entendeu? A gente fazia isso Né? Só que os meus irmãos Meus dois irmãos mais velhos Ela acordava quatro da manhã Meu pai ia pro curral E dizia Olha Quando eu voltar do curral Já é pra massa Tá Teneradinha aí Pra quando a mãe de vocês Já levantar De manhã Já ir cuidar No almoço Nosso e dos trabalhadores É Depois eu vou andando Pro engenho Viu? Nós se encontra lá Mais tarde Tá bom? Nós se encontra lá Com Deus Comer um ameduinzinho Desse pra eu ficar mais forte Fica à vontade Não Não Pega Pega Gostoso Deixa eu pegar Tá bom Valeu Pois Nós se encontra lá No engenho Isso aí é muito bom Para os outros Esse cartão É bom Para os outros É né? Pra todo mundo A cartão É Muito obrigado Olha Eu fazendo aqui Meu bolinho de cá É mesmo? Agora que eu me levantei Que é o bolinho de cá Como é o nome da senhora? Meu nome? Hum? É Francisco Afroximar Mais conhecido por Simar A senhora é a família De seu Teté? Eu sou a mãe dele É a mãe de seu Teté? É Seu Teté é meu amigo Dormi na casa dele Foi Obrigado Prazer Conhecer a senhora Graças a Deus Meu filho Meu filho Só é cuidado Mas é É um Um grande cidadão Trabalhador Quatro horas Três horas E já tá na luta É verdade E a senhora vai fazer um bolo de cá Isso aqui eu faço bolo de chão Não, bolo de caco Ele Bolo de caco Porque eu gosto disso aí demais É bom Quando eu fazer Eu vou deixar pro senhor Comer Quando você vim Do engenho Eu tô indo pro engenho agora Tá bom? Eu não sei fazer não Mas o que eu fizer Nós como né? É Tá bom Pois Até já Daqui a uma hora eu passo aqui Tá bom Bom dia Oi O meu velho aí O senhor Javier Vi ele ontem no engenho Tudo bom com o senhor? Esse meu filho O senhor é o pai do dono da boagem hoje Tô indo pro engenho agora Sim É O senhor é seu Anchieta Seu Anchieta É O senhor Anchieta Tô indo pro engenho agora E se você vê Não pode andar de pé Já foi pra joca hoje de pé E eu O beleza foi Mas você é de pé Né Vocês são pai de quantos filhos? De sete Eu tenho cinco vivos E só tenho uma filha mulher E quatro homens Quatro homens né E morreu Morreu dois Foi dois Quantos anos de casado? Casado Cinquenta e dois Cinquenta e dois anos É cinquenta e dois anos Eu tô em janeiro Pois é Fiquem com Deus Obrigado Amém E o senhor vai com eles Amém Nosso dia seja maravilhoso E todos os dias né Da nossa vida É verdade Que Deus guie nossos passos Amém Obrigado meu irmão É Seiscentos e três mil Seiscentos e quatro Seiscentos e quatro E o engenho tá ali A todo vapor Nós tamo chegando Numa das moagens Mais antiga Até lá Lá no Mongueira Lá tem um forrozinho Lá De baixo do vazio Quando chama Na terceira idade Pessoal né É Esse engenho Desde 1950 Engenho desde 1950 Em pleno funcionamento Isso mesmo Hoje nós vamos falar Com fãs Com amigos Com seguidores Vamos ver como é Que tá a moagem Tô aqui com um Bisneto Do fundador É Zé Gonzaga Era meu bisavô Zé Gonzaga Os dois donos da era Zé Gonzaga e João Gonzaga Hum A vô do meu pai A vô do meu filho Muito bem Aí Aí Teve Uma jabou De 50 Até 63 Aí Em 64 Botaram o motor A diesel Foi até 2023 2024 Que esse ano É energia Tá só evoluindo né É É isso aí gente O engenho Que funciona Há muitos anos Aqui no sertão Nós vamos entrar no engenho Nós vamos mostrar o andamento Aqui a gente já vê as mulheres fazendo o delicioso afini Isso mesmo Elas estão puxando o afini gente Nesse dia tão bonito e tão especial E para quem está chegando no canal Vai deixando o seu joinha Porque A partir de agora O sertão paraibano já está na tela da TV O programa de hoje é pra valer É uma dose de sertão É uma dose de nordeste Olha o cenário O pessoal vem comprar mel a todo instante Mel, rapadura, afini É com muita dignidade É com muita alegria e satisfação Que nós vamos entrar no engenho Vamos mostrar tudo Agora antes de entrar no engenho Meus amigos e minhas amigas Nós vamos arrudear o engenho Mostrando Cada função de cada um Que está trabalhando aqui hoje A gente vai começar Desde o tombador Até o mestre da rapadura Quem nunca viu fazendo rapadura Hoje vai ver Vai ver aqui no canal Mamueiro Isso mesmo O cenário é bonito E a formália já está pegando fogo Eita menino E hoje nós vamos abraçar Todos os engenheiros Que estão trabalhando aqui Nesse engenho Está cozinhando A garata Bom dia, senhores Bom dia, meus amigos Oh, coisa boa E eu estou nas terras paraibana E eu vim do Pernambuco Seja bem-vindo Tudo bom, pessoal? Como é o nome do senhor? Preciso Preciso Chama Charuto Chama Charuto É O seu amigo O amigo Tico Tico Nenê de Nile De Bernardino Batista Vem aqui, meu irmão Está tomando um caldo de cana Tomando um caldinho de cana Isso é vitamina Isso é forte, meu irmão Isso é natural Muito bom, viu? Muito bom Meu amigo Acaba que tomando um caldo desse a ele Não esmorece fácil não, hein? Delicioso, esse caldo É verdade Parabéns Nascido e criado nessas terras? Nascido e criado em Bernardino Batista Certo É É uma cidade que eu também quero conhecer Lá tem engenho Tem engenho Vai funcionar esse ano? Esse ano, é Funciona em setembro E por aqui tem casa de farinha, meu irmão Onde faz beiju Aqui eu não Tem casa de farinha? Eu não conheço Eu sou de Bernardino Certo Muito obrigado E aí Tamo junto Tá convidado a se inscrever nesse canal Viu? Certo Então, amor Quando você estiver assistindo Deixa um like pra nós Ok Então, é seu Francisco É Ô, seu Francisco E hoje o senhor está trabalhando em que? Estamos vindo de chanelé aqui Botando fogo na fornalha É, aquecendo fogo O charuto botando fogo Então, o senhor não se incomoda Que chama o senhor de charuto, né? Aqui no setão No nordeste é assim mesmo, né? É Vamos começar com o seu amigo O colega, né? Amigo, bom dia Bom dia Repórter Matuto Diretamente do lado de Verdezão de Pernambuco O senhor hoje está botando fogo na fornalha também? É E hoje ela promete Esquentar mesmo, aquecer? É Daqui a pouco tem muita rapadura É, rapadura e mel Que hora o senhor botou Acender o fogo? Cinco horas Cinco horas É uma profissão É uma profissão isso aí, né? Todo mundo que bota fogo, não Não, isso é difícil O senhor tem quantos anos de experiência botando? Sim, eu estou dentro de cinquenta e nove Mas eu comecei a botar fogo nisso Eu tinha dez anos de idade Ah Tem que ter muito cuidado Lembramos que o senhor leva o quenturo o dia todo É Não pode tomar banho, né? Lá para as dez da noite Aí o senhor tomou banho, né? É Tá certo Como é o nome do senhor? Sebastião Sebastião Deus abençoe o senhor Amém É um prazer Vai estar mais nós aqui no canal Vai passar na televisão Deus abençoe Bom trabalho, viu? Você também Então, gente, ele é o foguista É o que bota fogo Oi, meu irmão Esse aqui é um dos donos aqui É o primeiro Quem tomou conta do jorna Ele deu pra super morro Ah, pois eu quero Eu vou Eu vou falar com ele agora Eu vou tirar uma foto Mas ele Pronto Mas primeiro eu quero lhe cumprimentar Pronto Obrigado Pessoal Té Gonzaga Faz parte do engenho Irmão de Gonzaga É Primeiro do que tudo Quero dizer, gente Que esse homem tem minha curva Como se diz Não me faltou nada Eu tô no luto Cansa, rapaz Ó Muito obrigado Chegando aqui Tá em casa Você já sabe como é o nosso O filho dele O filho dele Lucas Um grande rapaz Gente boa A sua esposa Dona Vera também Muito obrigado a vocês Por receber o recado Chegou aqui É quem chegar bem recebido E tem uma coisa Não deu cheio Porque eu sou bem recebido Eu volto de novo Na hora Você tava vindo Agora vamos complementar O nosso amigo O senhor Zé Gonzaga Zé Gonzaga Rapaz É aquela vontade aí Prazer imenso Nós tá aqui Nessa tradição Vocês tão mantendo Dessa tradição Né Deixa eu perguntar Quantos anos de engenho Quantos anos fazendo rapadura Cinco O senhor já tem mais um pouquinho Dessa venda Tá bom né Se criou aqui Nesse terreiro Irmãs Conta pra nós O senhor conta pra nós Como era antigamente aqui Quem aqui era o chefe Da muroja antigamente aqui Era eu pai O senhor O nome dele João Gonzaga João Gonzaga Ê Que é irmão dele também Irmão dele É Como é que tá o senhor O filho de João Gonzaga É E a gente vai tirando Aqueles retratos Pra poder botar na casa Eita Eu quero parabenizar A família Gonzaga E todos os envolvidos Nessa tradição Que vocês tão mantendo De tá fazendo A deliciosa rapadura O delicioso mel O delicioso O atingente Do sertão paraidão O povo da paraíba Está de parabéns Eita Coisa boa Povo abençoado Povo humilde Eu tenho até um amigo Tem um anelzinho Que participa do nosso programa E ele canta E ele canta E quando fala na paraíba Ele começa Paraíba No do norte Vamos plantar Algodão Eita Aqui foi a terra do algodão Além de ser a terra da cama Da rapadura Foi a terra do algodão Um dia Olha minha tia Olha irmão Tudo bem irmão Eita Bom dia Tudo bem com a senhora Prazer me conhecer Eu sou Antônio Rupino Repórter Maturdo Nesse momento tão especial Está aqui Os dois irmãos E a irmã Os três Não é? É Vocês são quantos irmãos Ao todo? Os filhos de João Gonzaga Eram nove Eram nove Morreu dois E a senhora E as recordações Que a senhora tem Desse taquinho de fã Quanto para nós Por favor Então imagino O coraçãozinho De vocês Nesse dia de hoje De estar aqui Lembrando um pouco Da sua mocidade Um pouco do passado E sentindo o cheiro Da rapadura Mas com muitos anos E tem 30 anos ou mais Que tem que ser Isso é que felicidade Isso é alegria E que essa tradição Se mantenha E eu fico imaginando Também Porque a gente Já tem uma certa Experiência pelo mundo Já fiquei alguns tempos Fora também No meu lugar E os parentes Vocês que estão Às vezes De São Paulo Mato Grosso Rio de Janeiro Vão assistir Na televisão Vão assistir nós Vão apoiar Nosso trabalho Que nós precisamos Muito do apoio Também De quem está assistindo Isso aqui é democracia É um canal democrático Cada um tem o direito De dizer se gostou Se não gostou Quem gostou Apoia Deixa um joinha Deixa um comentário E a gente Estamos felizes Tem mais irmãos Tem mais irmãos aí Além de vocês Tem mais irmãos aí Um moro naquele Do poço Um moro em Cajaveiro Outro moro em Iraúna A outra ficou lá Na Carnavão Pode falar um pouquinho mais O sentimento que o senhor Está tendo Nesse dia de hoje Qual foi o ano Da melhor moagem O ano que a cana Estava mais doce Foi ano passado Ano passado A cana estava doce Esse ano também Está boa Está Alguma vez a seca Proibiu a moagem Seis anos Seis anos Seca danada Mas também Não é só seca De vez em quando Tem uma seca Mas também Quando a chuva vem Então Eu posso já Anunciar aqui no canal Que as invernadas Vêm sendo favoráveis A quem planta cana O cara O sertão Não era aí Olha aí Sou eu mesmo Sou eu mesmo Tudo bem É aí mesmo Eu assisto seus vídeos Do Pernambuco É verdade Como é o nome do senhor Meu nome é Falta Santino Eu moro aqui No cinto Areia Municipal do Iaúna Paraíba É mesmo É verdade Eu vou dar um abraço Para esse amigo Posso dar um abraço Para o senhor Claro que sim O seu nome Meu nome é Falta Olha o colega meu Olha Que maravilha E aí Tudo bem Prazer em conhecer Eu sou Antônio Rupino Do setor No meio Do parlamento Repórter Matuto Eu vi Assista bem Eu assisto Aquele Aqueles vídeos Do Pernambuco Da Paraíba Do Minas Gerais Aquele Ivan Morcoato Morcoato É Existe também Todos os vídeos Eu assisto É Vai para o meu nome da cidade Eu vi você Saindo assim Do sítio Aí saiu assim Num Aqueles espinhos De Existe que tem no chão Aí saiu 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 Andou Foi para a frente Para ser a sua casa É para ali Para dentro ali Lado direito Do Pernambuco É no Mamoeiro Sinto Mamoeiro Sinto Mamoeiro Eu vi Muito obrigado Viu Continuei a comprar mel Foi Comprar mel Essa bolsa Está cheia de mel Está não Eu vou comprar As vasilhas Está aí Está aqui Vamos mostrar aqui No canal É Está aqui É a garapa Também Viu E o Comprar o mel Também Aqui Está vindo Que coisa boa Então eu quero Viu Eu sei que você tem Limitação Muito obrigado Viu Pela palestra Deus abençoe vocês Viu Se tiver que quiser Falar mais alguma coisa Pode falar O senhor aguarda Para nós Viu Muito obrigado Deus abençoe Antônio Rufino Viu Antônio Rufino Ele fala sempre na rádio É o recorte Eu falo na rádio E na televisão E no celular Sempre Eita aí Vai levar um melzinho Uma garapa É um melzinho E a garapia para casa O senhor tem Boas recordações Dos engenhos Eu tenho Tem 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 o engenho Do Chicaraba Ali Ali Na frente Pronto Muito obrigado Deus abençoe você Obrigado pela audiência Viu Encontro de família Encontro de amigos Né E a gente Aqui ninguém conhece O sertão Mamoeira Aqui ninguém conhece E não Só quem conhece aqui Sou eu O sertão Mamoeira Pronto Mas agora nós vamos divulgar E as outras pessoas Também vão conhecer Então gente É isso aí A gente vai interagindo Com os amigos Com as amigas Aita O motor deu uma paradinha Ainda bem Meus ouvidos Chega a estar rapiando Bom dia Bom dia Tudo bom Esse é o Francisco Muito bom Tudo bom Tudo em paz Tudo em paz Então gente Vale a paz de Jesus É verdade E louvado seja Deus Deus é o maior de tudo Ele que manda em tudo É mesmo Ele é doutor dos doutores Mais de nós Se não for Jesus Não é assim É verdade Está escrito Na Bíblia É Ele disse Eu sou um afabético Só sei meu nome Mas muita coisa da Bíblia Eu entendo Eu vejo o padre pregar O bispo pregar E vou Entendendo um pouco É verdade É para ver se As coisas meia hora Para não ser como Hoje em dia É pai contra filho Fica contra pai Mãe contra pai De manter ele é ganho Ganho, ganho no Brasil E no mundo No mundo todo E não é melhor não É mais perfeito Mas pior Porque até ceder esse Dentro de ligamento Hoje em dia Um filho não respeita mais Pai Primeiro filho Acabou o pai Basta respirar para o filho Hoje não Hoje é diferente Então gente Eles estão dando Uma limpada aqui No engenho Oi, tudo bom meu amigo? Tudo bom Deixa eu mostrar aqui A frente do engenho Bom trabalho Para o senhor Então gente Esse engenho antigo Olha gente As mochas Começam ontem Olha o tanto de bagaça De cana seca por aqui Os amigos Bom dia meus amigos Bom dia Os amigos estão A gente fazendo A tombagem da cana Estão tombando a cana Para botar no pé Do engenho Essa cana é muito boa Tudo indica Que a cana cai a palha Se eu tiver errado Vocês me corrijam Aqui tem Um motor Também Muito antigo Esse motor funciona Eles vão botar Para funcionar hoje Motorzão a diesel Esse motor É uma capacidade Tremenda Nós vamos falar Sobre esse motor Hoje Aqui daqui a pouco Se der tempo Nós vamos Mostrar Ele funcionando Porque esse motor Tudo indica Que ele é inglês É da Inglaterra Que ele é grande É que ele tem Nem um corte Não tem Nem um corte É que ele tem Nem um corte É que ele tem Nem um corte Pessoal aí vocês aumentem o tempo Já vamos Pode dizer o nome de cada um aí Por favor E apresentando para nós Pode começar Pode Francisca Tete Francisca é o que? Da família aqui dos Gonzaga É nós que somos uma raça só aqui Vamos lá Continue Francisca Tudo bem? É uma honra estar aqui Igualmente Zé Gonzaga Zé Gonzaga Zé Gonzaga Elizabeth Elizabeth Aureleno Qual é a tua função aqui? É o proprietário dele Que está acima Ah, muito bem É o irmão Gonzaga É o irmão dele Não é primo A senhora? Joana Bias Dona Gia Dona Joana Joana Bias Mãe de Aureleno Simone também Faz parte da família A senhora? Geralda É casada com Geraldo Que maravilha Que família abençoada Você? Giovanni O senhor é seu Ele disse o nome neste tanto Mas eu esqueci Geraldo 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 Gonzaga Giovanni É que cresce É que maravilha Então gente O canal Mamoeiro Agradece a todos vocês Por nos receber Por apoiar o nosso trabalho Isso aqui vai ficar gravado E guardado Na nossa história Para achar esse vídeo É muito fácil Você vai botar Moagem de cana No engenho Irmão Gonzaga Na cidade de Joca Claudinho No sertão paraibano Certo? E aí toda a família Vai assistir Todo mundo Vocês compartilhem Mandem no grupo Do whatsapp Vocês façam de tudo Que puder Para divulgar esse canal Porque nós queremos fechar Porque nós queremos fechar uma parceria Para todo ano nós estarmos aqui Mostrando E quem quiser falar alguma coisa Pode falar agora Que nós estamos gravando O que vocês acham? O que vocês acham que devem fazer Para melhorar mais ainda? Qual é o sonho de vocês pessoal? O sonho da gente É fazer farinhada Sim Para poder a gente estar aqui de novo Para ter a farinha e o mel E o mel Bronsaga Como é que você está se sentindo hoje? Bem Feliz demais Bom demais Graças a Deus Quando Deus der saúde Nós estamos lutando para a frela É verdade Tem comprador para a rapadura? É fazendo e o povo levando Também o mel é bom demais O mel é muito doce Está de parabéns Essa terra Eita menino Que coisa boa Então Vamos trabalhar a gente Muito obrigado a todos Deus abençoe a todos E o canal Vamoeiro Mais uma vez Pede o apoio de vocês Vamos se inscrever no canal Se Deus quiser Ano que vem Nós queremos estar aqui Mais vocês É para aumentar mais Para esperar mais A planta de cana Para aumentar mais Amoais Mais dia Mais tempo E o salão Eu falei Isso é besteira Muito obrigado Sim Ah Você Minha amiga Vamos corrigir aquilo que você falou É porque a gente é amigo Quantos anos tem esse rinho? É 74 Isso No outro vídeo ela falou Que tinha 120 Eu assimilei com a idade de papai Mas é assim mesmo Isso é normal Meu papai era meu avô Zé Gonzaga Muito bem Era de Zé Gonzaga e João Gonzaga João Gonzaga era o pai dela E Zé Gonzaga Onde que ele botou o motor Aquele motorzão a diesel Eu acabei de filmar ele Aquele motor Mas menino Essa é a minha vida Foi para o motorzão a diesel Foi para o motorzão a diesel Foi para o motorzão a diesel Ele é um engenho É verdade A rapadura A rapadura mata a fome Do necessitando Sacia Vamos dizer que nem O pessoal que sabe falar bonito Nós dizemos Alguém mata Mata a fome Mata a fome Mata a fome Todo mundo entende É verdade E aí com a rapadura A rapadura com a farinha É um niambor Se concluir a casa de farinha Vocês tem um projeto De concluir uma casa de farinha Aqui a família É Pronto Aí pronto Vai ficar muito bom Porque faz a farinha E come com o mel E que essa tradição não morra Porque aqui os vizinhos Que tinham engenho Todos acabaram Acabaram Era Injoca Fazenda Nova Montanha Hoje não tem mais Só aqui Né E a chão também tinha Tinha Lá em Leão Não era? Em Leão Tinha Não sei se lá nos Amãs Não sei se tinha lá também Eu sei que na região Aqui tudo tinha Engenho Pois é E esse aqui Estava morrendo também Graças a Deus Teté e Aurilene Acordaram Estão de parabéns Não vamos deixar a tradição morrer Eu vou olhar agora Os alfininhos Estão mexendo no alfininho Estão puxando Terminando de puxar agora Vamos já puxar de novo Pronto Aí a gente vai estar mostrando Não sei se o senhor no alfininho Que isso é uma maravilha mesmo Né Então vamos pra cá Viu? Muito obrigado pela atenção E o programa está só começando Pessoal Daqui a pouco Vai ser feita uma rapadura temperada Aí nós vamos ver Se nós conseguimos pegar Alguma imagem Olha aí O fogo está aquecido A garapa está fervendo Está coveando E tem mel e tem fartura Essas imagens que vocês assistem É uma imagem da vida real O barulhozinho O áudio também é da vida real É tudo acontecendo ao vivo mesmo aqui Viu gente Vamos caminhar Vamos andar pelo sertão Vamos interagir aqui no canal Vai ter muita moeda de cana Esse ano Pessoal Isso aqui é a caixa de botar a rapadura Quem trabalha botando a rapadura aqui Chama-se o cacheador É a forma da rapadura Antes que ela ir para lá É bem lavada Mas o fogo é muito quente A rapadura sai de uma temperatura tão forte aqui Sem problema nenhum Vamos embora A rapadura vai catear né Vai Vai catear esse negócio Vai catear Vai catear Não vai catear Não Vamos cortar o cacheador Vamos falar mais um pouco sobre outros engenhos Vai ter mais moeda aqui na região Rapaz tem outro engenho aqui no Tem outro engenho aqui no saco Esse aqui é um mundo De agosto Isso mesmo Na festa da rapadura Como encontrado Os Flores Foi o tamanho É o tamanho Obrigado É? Tem dinheiro novo? Não, já pegou sete minutos de rapaz de baixo. Aí deu, foi o senhor? Foi a garança do pai, né? Sim, foi o senhor. É. Aí parou, entregou a gente. Mas nós montamos um jinho novo. Tem muita coisa? Tem, dá um pé e tínhamos um óleo. Todos avôs. Todos os avôs. Todo mundo convidado para a gente? Todos os avôs lá. Todos os avôs lá, rapadura, mel, afimim, rapadura temperada. Se aparecer, vocês vêm rindo. Eita que os dois avôs. O sertão paraibano, gente. Muita fartura. Muita fartura. Graças a Deus. Meu irmão, eu quero me visitar teu enredo também. Nós é maior. Muito bem, meu irmão. Vamos ligar o motor? Vamos ligar o motor agora. Quem quer ir ligar o motor? Agora eu vou, velho. Você mora lá? Tudo bom, meu irmão. Vamos lá. Vamos ligar o motor agora. Vamos ligar o motor lá. Eu estou bem novinho. Eu estou bem novinho. Ah, louco. Quanto tipo é isso? Se chegar... ... ... ... Você está andando de moto? Eu estou com seis meses. Eu estou com seis meses já. Eu estou com seis meses já. A operação na porta é... E aí? É a última operação. Seis meses sem fazer isso. Bora, Antônio. Vamos olhar. Ligando o motor. Motor de qual ano? É de 1944 o motor. É um 44, um lixo. Meu amigo. Tem quase 80 anos. Tem 80, é. Motor de 80 anos. Funciona o motor. Parece um menino de 12 anos. Rapaz. Motor. Que coisa. Menino de 12 anos funciona? Funciona. É. Hoje não estamos funcionando. Mas no meu tempo funciona. Eu não sei onde. E era piado. Passando fogo. Mas foi no rapadura. Mas meio que fugindo. Passa. Anguca. Era anguca. Não tem negócio de arroz. Não tem negócio de arroz. Só que ele comia arroz. Nem o rico comia arroz. Arroz tosse. E esse motor quem? Como foi? Conta a história dele. Esse motor ele veio para cá. Eu vou lhe dizer a história dele agora. Ele veio para cá em 1900. Ele foi sentado aqui em 1960. Em 1964. 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 Em 1979. Em 1979. Em 1979. Ele passou. Cinco anos parado. Aí o Zé Gonzaga. Ele morava no Juazeiro. Ele veio para cá tomar conta de novo. Que é um dos donos. Aí botou para funcionar. Novo. Em 1985. Em 2007. Em 2007. Aí entrou os anos de seco. Aí o engenho caiu de novo. Aí o engenho caiu. Aí eu tomei de conta. Mas Raul Leandro. Agora em 2019 para cá. Nós não temos para funcionar de novo. Aí da agora. Enquanto nós tiver saúde. E Deus mandar invés. Nós estamos. Botando um negócio para andar. Verdade. Então de 64 para cá. Vai dar. Em torno aí. De uns 60 anos. É. 60 anos. Agora sabe que. A fabricação dele. Parece que ele foi fabricado. O menino que já mexeu com ele. Diz que ele tinha sido fabricado em 1944. Né? Quando ele comprou. Tinha 20 anos de uso. 20 anos. Isso foi comprado na usina em Capina Grande. Meu tio comprou. Ele na usina em Capina Grande. Usando de Caruá? Na usina de... É de Caruá mesmo. Capina Grande. Usavam muito nas usinas. Usavam muito nas usinas. Esse tipo de motor. Caruá lá em Capina Grande. Foi dia de 400 arroba de agudão na época. Esse motor. Pai conta a história dele todo. Foi dia de 400 arroba de agudão. Uma arroba de 15 quilos. Ih rapaz. Muita agudão. Muita agudão. Muita agudão. Muita agudão. Aí liga na manivela. Só pre-esconde. Pega mais que a gente não se empolga. Ih é. Olha pessoal. Ele vai ligar o motor agora. Motorzão aí com 80 anos de vida. Vai acordar agora? Gorda. Vai ter que fazer um charuto para ele. Não. Aqui tem negócio de charuto dele. É só manivela. Não corrigão desse jeito. Então. Quem é fã de motor. Quem é fã de... Quem quer que eu bote ele para funcionar com a forrageira também. Você vê a sua. Entende? Aí bota já cá. Eu desligue ele. Vamos lá. Vamos ver. Vai fazer muito barulho pessoal. É. Valeu. Agora aí. Mestre que é foco. Diretamente. Do pastão paraíba. Isso aí. Tem ruim de verdade. Vamos deixar o boinha. É isso aí. Meu amigo. Tietê Gonzaga. Todos os inscritos do canal. Os membros. Viajando pelo Satão e Bacona. Coisa boa. E amizade. Tietê Gonzaga. O tempo a gente ia acelerar o bicho. Vai. Opa. E o que você fez o bicho. Foi esse engenho. Eu vou parar ele. Por causa da forrageira. Para você ver a sua. É. Quantos pistões é esse bicho? Doze. Doze. Ele é doze cavalo. Ele tem pistões. Parece que é só um, né? Não. É. Dois pistões. Dois pistões, né? É. Dois pistões. Dois cabeçosos. Você acha que deve consertar ele? Se ele der uma bronca? Não. Tem para saber ele todo com. Eu fiquei manchando ele. Como é o teu nome? Aureleno. Aureleno. É. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Então, é. Esse bicho, ele funciona a diesel. É uma tecnologia muito antiga o diesel. É antiga, é. Ele tem bomba injetora? Só a coisada mesmo. A de pressão. É, né? É. É diferente do motor de uma D-10. De uma D-10 tem uma bomba injetora. É, né? Isso aí tem só de coisa. Vamos olhar aí a marca dele. Que marca é esse bicho aí, hein? É um misto. É um misto. Daquele lá que você filmou um dele é do mesmo, ó. Ele é inglês. Ele é da Inglaterra. Ele é Inglaterra ou é italiano? Ele é Alemanha, né? Alemanha, é. Inglaterra mesmo, alemão. Inglaterra? Ele é da Inglaterra, ó. Ele é da Inglaterra. É. Aí na fraca dele tem que, tá onde é. Gente, que coisa... Vou botar só uma olhadinha. O que ele põe a kungu ali? Ó... Para montar. Não compensa né, vou usar ele assim que eu estou usando na energia É muita inteligência né, porque assim, a gente sabe que naquele tempo as coisas eram tão difíceis que já tinha tecnologia Que inteligente foi quem fez O que é isso que quer Sai Ô senhor, me dá um pouquinho só pra lá Vamos botar na forrajeira agora, tem perigo não dessa folia? Aqui nós não vamos botar capim dentro não, ele tá aqui só pra, o jogo tá só umas espigas de mim só pra você ver Vamos botar uma espiga de mídia Vamos fazer o teste do motorzão Doze, é doze o que? Doze cavalos? Doze É doze, tem um negócio aí Eu acho que não é doze cavalos, ele deve ser uns duzentos cavalos né Ele é doze cavalos, ele é doze cavalos É o que mesmo? É doze cento tanto né homem Qual é a potência dele? A potência dele? Sim Ele é doze CV, CV que é doze né É, doze CV, agora a potência dele é doze É doze CV, agora a potência dele é doze É doze cavalos não É doze cavalos não Eu vou pesquisar depois o que é CV 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 é cavalo, é a mesma coisa doze cavalos, é doze CV Lá vai tempo viu Põe o filho lá vai tempo Vamo nós, é o motorzão Motorzão de engenho É doze cavalos 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 Vamos lá. 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 Vai fazer uma fazer. Vai fazer uma fazer. A casa da Fariada, da Muita Fariada. Rapaz. Ô garganta. Tá bom. Eu vou cantar. Eu vou... Se eu pagar a mitra não. É dispensado. É dispensado. Eu vou cantar para vocês agora. Oh meu rambu, olha que maravilha, você é uma coisa que gosta da música, você é uma coisa que gosta da rapadura Ele gosta de uma música do repórter Matilde, eu não to queira no final do programa Aí eu vou dar um trechinho aqui pra vocês Espirado, voado Se o ferreiro da velha passante É o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do belo tempo que Deus te achou Ontem mesmo eu encontrei um alinhão Nas planhadas que fazia meu amor Vai ter farinhada na região também, que eu fiquei sabendo, viu Ele já chegou com castanha, amendoim e gemilhinho A gente vai fazer repórter temperado Não, ele estilou com a cara do tiro, viu Esse tipo de coisa é boa Fico feliz nessa terra abençoada Fico feliz nessa terra abençoada E aí e aí e aí Tem um subindo todo isso E aí e aí Aqui Cadê a menina? 100% Olha aí Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? Pessoal, o que é emocionado, sabe que é a mocidade? . 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 Fica comendo raça a garrafa e ferada fica marco Com o esquisito amar, ele vai ficar fora É, pega aí. Abraço, pega lá Todas as coisas que vão chegar, pegar o que é, vai ficar com a poletára Que aí faz o que é a marinha É errado Esse aqui é certo mesmo, esse homem Esse homem, o papel pedido Paraíba, para não passar sozinhos E senhores O Camel Zé, que vai vir lá? Olha, essa vai a vida recuperada aí, viu? É. Não tá mais com o carro? Não tá mais com o carro aí, tá mais com o carro aí. É. Vamos ver hoje o meu canal, pessoal. O canal da rapada do Nuno. Olha, o nosso pessoal do Nuno. Olha, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A metade é metade, a metade não é indivíduo. Não é impedir bem nada? É. É. É, mas existiu os três vores. É. 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 Eu fiquei sabendo que até a medida que você colocou o norte na rua, não foi pra mim. É. 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 Não tem um rodo no Região, não tem um rodo no Rio, né, é o Papai Rapanen. É, aqui no Paraná, tem... Maçanó-Pieira. Tem Temer Thanonía. Tem um de reis. Rapazio Fernando. Rapazio Fernando tem nenhum deendenamia. Rapazio Fernando tem Temer Thanonía. É a região de Pereira, aqui no Teodê. É que funcionam aí. É, mas a região, ó. Não quero que os para nos envenda aí da região não, por favor. Deixa eu aumentar aqui. Aí aqui tem um iraúdo, nesse fundo que eu acho que é a região aí. É. Tem o domínio aqui do Paraná, tem o jovem aqui do saqueiro, tem o parceiro lá, tem o jovem aqui do barco, tem o fio, 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 o fio. Vamos botar no novo. Vamos se fala em rapaz, urimeu, chega de arrepio. Alô, pois é bom. Alô, Marotão, na cidade de Vez, a gente de Pernambuco, mantendo a tradição do seu da voz e dos seus pais. Marotão, tá aquele dali, eu puro chapéu. Você conhece Marotão? No mar, eu acho que é. É, tem seu mater no sovo aqui, município de Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, Pernambuco, só tem o que vem. Sim, tem o que vem, tem o que vem. Sim, tem o que vem, tem o que vem. Vou botar um agora, não, 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 não. É verdade, então é dois, realmente, você não tem razão, viu? Eu sou ligado, aqui tem que morrer, nessa região, rapaz. Nossa, aquele quarto, isso aqui é o gartho, meu. Esse teto já pegou a sorte, não vou desbarcar o negócio. Ah, você tá com todo jovem no túmulo, não é? Eu tô só vindo pra volta, jovem. Meu, pessoal, a gente pode botar vocês aqui também? Obrigado. 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 Logo, logo eu estou aí, meu amigo. Mas só vai ganhar dessa rafalura temperada as pessoas do bem. Pessoas humildes que nem a rafalura temperada vai ganhar. Marisa Inclinada não vai ver nenhum cheiro. Obrigado. 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 Estou ali porque é uma Gangl cavalry? A Militar Stational, obrigado aqui. De qualquer tipo eu presto a essa passagem na marcha linha do mar oleá é musicaD Iron Mani o ur oficinho holding the..? Obrigado. Esse é um dos melhores encontros do povo nordestino. Nós faz festa com isso aqui. Porque a rapadura matou a fome de muita gente no nosso sertão nordestino. Juntamente com a farinha. As pessoas comiam angu com rapadura. Quem já comeu angu com rapadura nessa vida? Já. Quem já comeu queijo com rapadura? Quem já comeu queijo com rapadura aqui nesse sertão paraivano? A gente ouve o barulho do motor. O motor vai trabalhando. Vai esmagando a cama e tirando o delicioso caldo. Um programa desse nem que permanecer no ar. Um programa desse. Tem que receber o apoio do povão mesmo. Muito obrigado, meu povo. Eu vou retribuir tudo esse carinho de vocês. Obrigado pelas mensagens. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aí. Compartilhando e duvidando. Agradeço de coração, meu povo. Vamos retribuir todo esse carinho, todo esse amor. As famílias que estão abraçando a nossa calma. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um dia de trabalho. Acordei duas da manhã. Para poder estar organizando esse programa. Hoje eu sei que eu vou até 10 da noite. Mas é com alegria e satisfação. A gente vai sair mostrando essas imagens bozadas no mundo. Essa é a minha com certeza do apoio de vocês. Essa rapadura está indo para Jardim Ceará e também para Mamoeiro. É um novo tempo para o setor Mamoeiro. É posse a tudo. Nesse novo tempo você vai viajar muito comigo sem sair de casa sem se preocupar. Não posso esquecer um grande amigo que eu tenho em Tacaratu que faz a sua moagem todo ano. Lá faz o tigolão rapadura tigolão O nome dele é Jailson Itacaratu Esse amigo Jailson também apoia o canal Mamoeiro E aonde a câmara do Mamoeiro vai vai levando Palavras positivas imagens positivas lembranças boas A pessoa viaja A pessoa se sente bem E aqui o povo vim comprar mel vim comprar rapadura Eu posso dizer que vim um povo muito hospitaleiro conheci e estou no meio deles Dormi na casa do dono do engenho aqui do dono da moagem do Tetré nos hospitou com muito carinho com muito amor e a gente agradece de coração vamos dar uma voltinha aqui fora ó gente só chegando gente para comprar o mel a rapadura o delicioso o afinin a mulher está trabalhando no afinin bom dia pessoal oi tudo bom tudo bom meu amigo o senhor está bom eu vou dar uma entradinha aqui para a gente mostrar as mulheres fazendo o afinin olha gente que coisa linda essa é uma academia a melhor academia que eu já vi no sertão paraibano faz bem para a saúde vai não faz bem já tem um testemunho aqui oi tudo bem os braços os músculos fica tudo forte eu só não vou fazer porque estou segurando a câmera mas tem que lavar a mão bem lavada tudo bem como é teu nome? Francisca eu vou pegar um pedacinho viu Francisca eu estou eita é que nem chiclete obrigado Francisca você não quer não ele comeu ontem não gostou não viu isso é muito bom é uma delícia docinho natural ele dá aquela de açúcar um docinho bom sem sal é natural é um docinho natural só dá aquela da açúcar pequenininha pura daqui uns dias nós vamos passear por lá é mesmo? vamos aguentar aqui eu e o chico das cabras lá vamos bater lá lá no mamoeiro? lá onde você mora tá bom sejam bem vindos viu a simplicidade eu tenho um sobrinho que mora por lá eu quero descobrir onde é é se quiser falar aqui no canal não tiver propósito falar fica à vontade viu a gente já encontrou pessoas que estavam em outro lado do mundo já foi encontrada através do canal viu muito bem eu vi mulher render eu vi mulher render ensinar fazer que eu ensino o chão já ofendi na namorada tá vendo eita eu tô lembrando de muitas coisas boas aqui do passado eu tava na peneira eu tava peneirando eu tava não fui e eu tava no chão eita diz diz que tem farinhada aqui perto tem tem lá de postata lá nos vaidosos lá nos vaidosos lá nos vaidosos também certo quero saudar a todos bom dia boa tarde jovens tudo bem com vocês? vocês também são da mesma família que a família Gonzaga e sejam bem-vindos a senhora também participou com a gente também o seu esposo irmão desculpa eu tô ficando um repórter esquecido desculpa porque é muita gente muitas informações ao mesmo tempo então é uma honra vamos encerrar essa parte porque a gente também vai viajar e muito obrigado por tudo viu então eu fico grato eu vou dar um closezinho aqui opa olha gente que obra de arte parabéns pra quem fez isso aqui viu com as mãos artesanalmente o melhor doce do sertão isso faz bem pra saúde quem é diabético pode pode não é bom ou não nem que seja um pouquinho não um pouquinho pode experimentar mas pode comer muito pode comer muito e quem tem pressão alta o que acontece tem problema ainda eu tenho pressão alta e tô comendo uma rofinite faz é baixar uma pressão pois é boa sorte muito obrigado bom trabalho quando terminar a moagem a gente canta assim acabou se a cana acabou se o mé ficou para o ano se Deus quiser acabou se a cana acabou se o mé nós matutos não diz nem meu não é mé acabou se a cana acabou se o mé ficou para o ano se Deus quiser é pois é mas vai ter mais ainda agora agora que começou é em setembro setembro talvez já tenha agosto outubro ah pois é perigoso eu vim de novo esse ano aqui vai ter tá certo eu vou pra cá tchau tchau pronto vamos agradecer a todos pela audiência e aqui o meu não para o meu amigo Tete chegou a hora da gente ir embora não embora vai ter rapaz vai ter o aluncio de nós tá lá exótico vem até chamando pra que você dormir aquela hora que a gente acordou que hora era aquela você sabe que hora era aquela dez horas quando eu levantei era seis horas eu me acordei de uso e fiquei na expectativa quando tu acordou eu cheguei junto não foi não cheguei junto ou não cheguei eu cheguei de mim é eu cheguei de mim foi né ô Francisco foi um prazer o senhor tá mais nóis nessa gravação desse programa seu Francisco tô muito feliz vamos 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 receber a roda ali vamos receber a roda eu vou entregar pro seu pai vamos vamos Lucas me 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 ó aqui aqui você leva e entrega seu manezinho seu manezinho é chico de creche peraí eu vou pegar agora eu vou receber agora peraí segura aqui meu meu câmera peraí vamos lá vamos lá como é aqui você leva e entrega seu manezinho seu manezinho é chico de creche aquele que de gente não é é todo que tem nem rapazurando comer e beber água é muito bem muito obrigado rapaz aqui é para ti o peito de rapaz o batedor de tijolo que nunca foi na agacilha é batedor de tijolo lançador uma marquinha eu tenho certeza duas ele vai levar uma para ela e com a outra quem não tem dente come ela rapada bota água dentro se quiser para agarar é gostoso eu tenho que ser rupinha eu tenho que ser elezinha agora de greche não deu pode não não para dar o vadão muito obrigado isso aqui vai ser entregue lá se Deus quiser amanhã a gente está entregando coisa boa que maravilha vamos botar no carro agora vamos fazer o seguinte a gente volta já já com a finalização desse problema é isso aí pessoal que coisa boa gente olha só que rapadura que eu ganhei para levar para o Amoeiro rapadura doce doce mel aqui da Paraíba vai para o sítio Amoeiro agora eu vou botar no carro ali agora estou carregado vou descer mais pouco agora estou carregado de rapadura aqui coisa boa muito obrigado viu meu irmão se sinta em casa quando está aberto agora o que você quiser vir eita já boa vamos lá vamos lá vamos lá aí o repórter fica feliz ganhando presente ganhando rapadura para comer lá no Amoeiro primeiro barroco vem barroco esquete pega por lá os coletivos aqui a porta é aberta vamos lá no carro pega até aqui do corredor vem barroco vem barroco vem barroco me jura aqui vamos lá para o carro meu amigo esse vai barroco vai barroco eu já roubo vambora tu não vai não é não é é sessenta que eu vou levar vamos embora só para eu não ficar com a barranquinha vamos embora ele vai sair no horário que ele vai ele é solteiro aqui vai sair agora para botar outra metade eu vou deixar meu sobrinho andar mais você entendeu mas aí tem que estar se você for a pé não acompanha esquenta a cabeça não se ele deixar se ele deixar eu vou deixar você lá coisa boa agora você arrumou para caminhar mais você e aí aí Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vou olhar uma raridade agora Vamos botar aqui, aí tu fecha Vamos aqui, vamos aqui Meu amigo, cadê a C10, Rona? Cadê? Eita, C10, Rona Meu amigo, é a C10, a gasolina? É, a gasolina Não é a minha não, mas é do amigo Eu estou mostrando se é autorizado Se é um dele, mas o amigo não se importa não Zero bala, só não é zero, só é velho do ano Claro E do jeito que ele comprou, está aí, levou a bateria e tudo aí Aí o jeito que eu fiz o negócio mais ele O que você vendeu essa pessoa? Vendi Que ano ela é? 79 Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia E é onde mais? É, não, a minha chave só saiu até 83 ou 84 Ah, André mostra É porque está difícil de mostrar mesmo Ele manda para os outros Quem levou a bateria dessa, não funcionava para vocês Mas é só chegar aí, é só botar a bateria e dar uma chave Mais onde? Pega um marqueiro da vez do que Mais onde? Toda reformada Porque não tem como pegar tudo, olha É uma C10, a gasolina Ano 79 E é raridade isso aqui Linda, linda, linda Aqui tem muita C10 ainda Ontem eu vi muita C10 passando nessas estradas aí Olha, Antônio Essa daqui você leva para levar o mel dentro Senão nós vamos passar uma garrafinha Uma marca para levar para o outro pessoal lá Tá certo Tá o mel do seu manelzinho Que é para você entregar ele lá E o velho lá Vende até gacha, não é? Vende, vende, vende Tá tudo cheio de mim, mas o meu vendi Agora não dá muito Eu preciso dizer que um dia para fazer o serviço ali Eu digo que vou vender o mil Aí agora mais eu tenho mil para encher de novo Se Deus quiser Graças a Deus Aí é o caçoar E aqui eu encontrei quem faz esses bichinhos Tem, tem quem faz Minha areta faz ali caçoar Tem também seu Zé ali no Pô, tem aqui Seu Zé de Bionor, foi ele que fez Foi seu Zé de Bionor Foi seu Zé de Bionor Ele é dele, contei ele com jumentinho É, acertei ele Ele é quem faz essas coisas aí Aqui ele tem cangás, ele tem que fazer todo Eu vou encomendar dois desses a ele Pois é Para eu guardar lá no manoeiro Olha, ele abandona maçã É da minha irmã e dele E é? Tu tem um fiozinho dela E bom Estou doido pelo um fio dela Depois você leva poxa Aqui é a maçã É a maçã Banana maçã É a banana minha que eu não gosto de produto não Está entendendo? E já tem madura aí É, e querendo comer já está aí a vontade Eu vou comer uma Isso aqui é remédio Pode, pode meter ela Ela não está muito boa Porque ela não está bem madura Pode Gente, banana maçã Pode decidir a vontade aí Lembrei de uma colega minha agora lá de Dormentos canandês É porque ela não está bem madura Ela não está bem madura Não está dor de banana Maralinda Vamos 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 Pega a banana aí Pega as arrasas para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabe pessoal O Matuto está cansado Vamos dar uma paradinha aqui Comendo essa banana maçã E o pai do nosso amigo está ali ó E a casa de farinha Que bom Nós não vamos não Não vai dar tempo não E outra vez né A casa de farinha vai outra vez O ano anterior eu faço farinhada Eu estou falando de minha farinha Foi o Bernadinho Embatinho Na casa de farinha Então você quer ele vir E vai estar onde é o caminho É só me convidar e dizer a data que é Que é a casa de farinha O Bernadinho Embatinho Eu não sei que com essa cidade do Bernadinho Embatinho Foi a farinha ou não Eu vim falar já Eu vivo disso Minha profissão é essa É mostrar o sertão Pois vem na hora Se der um Zé A hospedagem já sabe o Zé Por que na minha casa tem hospedagem Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Eu agradeço em coração Você que me fez comigo Muito obrigado Gratidão Ó aqui outro vídeo seu Aqui a região que tem muito Só boa O Zé é bom O Zé é bom Ô meu Me dá um abraço Tá bom não Zé? Ô meu guerreiro É um sertanejo Guerreiro É uma honra estar aqui Mas o senhor aqui na Paraíba Também mas eu ia assistir essa noite O senhor assistiu? Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Deixando uma rede assim e xixi Mas eu peço carecidamente Sempre aperto o dedo assim ó Deixando aquele joinha Lá no celular tem um desenho De um dedinho ó A mãozinha para cima assim Tá bom demais na hora jovem Eu vou mandar alô para o senhor Quando eu tiver lá É o Zé Bode Viu? É o Zé Bode De Santa Aranha É né? De Santa Aranha Joga com o Laudine É Santa Aranha Joga misturada aí Viu? Tá bom Vem com Deus vermelho Vem com Deus vermelho você também Viu? Tá bom Deixa eu ir só em casa ali Pega um dinheiro para mim passar tudo Tá bom Vamos para cá Vamos para cá Vamos beber uma água Lugar bom nesse mundo Tem tanta gente boa nesse mundo Tem tanta gente boa É incrível É maravilhoso Tem tanta mulher Olha aí Mostra ali aquela É só paz e amor nesse lugar A gente fica aqui observando os baixinhos Dizem que quando tem gente A gente fica aqui no Rio do Peixe É a coisa mais linda do mundo É uma planície muito bonita Muito linda O canamamueiro Onde ele recebe apoia ele volta E a gente Vamos Tô organizando aqui Porque tem muita coisa pra fazer hoje ainda Vou botar uma música Vou botar a música mundo afora pra vocês aí Essa música aqui é sucesso aqui no canal Vou fazer mais outras músicas E vai ser só Show Show no sertão amueiro Vai volta já já Agora vamos para a parte final do programa Os bastidores aqui Olhando uma movimentação Eu acredito que por hoje já parou 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 Parando Meu amigo Petel, obrigado por tudo Obrigado Lucas Obrigado 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 Seu Francisco De Ferreira De Ferreira De Ferreira Todo pessoal muito obrigado Vamos agora para os bastidores Porque a gente já está encerrando Agradecemos pela audiência Por tudo E vez que vem tem mais noagem aqui E vez que vem tem mais noagem aqui Até novembro Até novembro Ah, vai ter muita noagem Então agora vamos para dentro do engenho Que nós vamos mostrar os bastidores E o encerramento Obrigado Agradecemos a todos Vamos para cá Porque por hoje Já está parando A câmera acabou A gente vai ter muita noagem Agora Estou tendo a peça de frente do engenho Eita 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 Parou Parou Parar Até outro dia meu irmão É, dá um negócio nesse dia Eu venho aqui de novo Se Deus quiser Para mostrar isso aí Agora É a última caloça devagar Eu acho que vai ser Deixa eu levar essa aqui Eu quero encerrar o programa Vou levar essa carroça aqui Vou levar essa carroça aqui Mostrar para vocês aqui Que esse povo são trabalhadores É pesado É Não é menos pesado não É cansativo É cansativo Ah é Que é o dia todo né É cansativo Eita Isso aqui gente É o bagaço da cana Isso aqui os animais comem Não né Vai entrar lá Vou botar lá Tu Às minhas terras Eles vão arrastando um coro de boi Ah seja Vamos lá Vamos lá Parou Só está pronta aí Como eu aprendi Mas é só Olha que só A gente thought a corinha Vai ter que fazer mesmo Agora A gente senta o coro do boi Aí arrastou Aí arrastou Aqui aquece o vinho, né? Tem uns bastidores, viu? Está saquinando já Bom trabalho, dois mãos Ah, obrigado Parou por hoje Tinha dois mãos pra fazer o resto da garrafa E assim, a movimentação é essa Mas encerra com alegria e sátil chachão Se está assistindo deixa um joinha e até o próximo vídeo Mostrando essa fartura No chachão Paraíba Tchau pessoal, até o próximo programa Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro Esta música conta um pouco da nossa história de vida Aqui no Sertão Pernambucano Um abraço a todos Mundo lá fora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, iê, iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê O pai dele era dono da terra. Era seu avô que fundou o engenho aqui? É meu pai. Ah, o pai dele que fundou esse engenho. Como é o nome do senhor? Gerardo Gonzaga. Como? Gerardo Gonzaga. Geraldo Gonzaga. Gonzaga? Geraldo Gonzaga. Mas, rapaz, nasceu e se criou aqui. Aí o senhor, quando se criou aqui, seus pais, viviam da agricultura. Plantavam feijão, milho, cana. Ia ser pro engenho inteiro a boi. Ah, na época o engenho era puxado a boi. Puxado a boi. Foi de sua época? Foi. E, naquela época lá, o que era de bom que tinha aqui? O senhor gostava de viver aqui. O que era que tinha de bom? A tranquilidade. O que era que tinha de bom naquela época? Tratava agudão. Tratava agudão? É. Muito agudão? Que maravilha. Quer dizer que era a cultura agudão? É. Cana de açúcar. Fazia a rapadura? É, pra ir. Milho e feijão. Dê uma olhadinha pra cá O que que é melhor Olhando pra aqui Tem a ver que o senhor plantou Muita agudão Tirava quantas arrobas de agudão Assim, seu pai Tirava 200 arrobas, 1000 arrobas de agudão E arroz Arroz Porque ainda hoje O descendente de seu avô Planta arroz ainda Olha aqui, planta arroz ainda Eu vi dar um monte de arroz lá na cadeira Ele até me deu um pouco Pra me fazer a cimento do arroz Arroz vermelho Então o senhor Sino natural dessa aqui Quer dizer, o senhor já trabalhou muito Nesses baixinhos Maravilha Pois tá bom Foi um prazer em conhecer Seu José Gonzaga Geraldo Gonzaga Prazer em conhecer Vamos dar um tchau pra aqui Tchau Tchau Valeu Lascando Espere que não, velho Vamos ficar lascando Chegou a hora de almoçar aqui no Envenho Sim, Felipe Almoço tem fava Tem feijão de corda Eu escolhi fava, arroz e carne de boi O senhor já almoçou? Eu não sei Vamos montar, viu? A gente tá mandando a reportagem pra montar Gente, tá uma delícia Maravilha Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Quando a gente chega aqui Quando os amigos chegam Todo mundo é bem semelhante Aqui Se o senhor quer fava Você quer feijão de corda Se quer fava Tem tudo Com todo mundo amigo A palestra é boa Porque hoje Depois da pandemia As pessoas se afastavam Redes sociais As pessoas estão mexendo em celular E aqui não Aqui a diferença Aqui o clima é antigo É do mesmo tempo da antiguidade Vamos olhar lá dentro Como é também É um clima bem humanizado O Ceará tá mais rosa aqui Né, Ceará? É, Ceará Também Esse aqui é o guarda-corro Até o segurança Do rapaz Que matem Vé Primeira O homem que bota fogo na forma Ele também tá Almoçando E você deixa seu comentário Apoiando aí o nosso trabalho Olha aqui O nosso amigo É o chefe Da rapadura Uma pergunta Lá na minha região Ele não bota um calzinho Na hora que tá acontecendo O senhor não põe não Aqui cal na rapadura Olha a garapa Pra limpar A garapa, né? Porque ela só limpa Corta a seira dela E botar de quadra de cal Agora lá Você tem que botar Ô mamona Ô, olha Pra limpar Ela vem daqui A garapa Não, olha Não, olha Não, tá bom Tá com o dia Mas, olha Você tá um pouco Eu vou comer sentado Não tá ele aí não Você vê? Tá, o amigo É Mas, seu nome Zaiuto Zaiuto Um abraço Obrigado Muito obrigado Pela audiência A gente Não tem alegria maior De que a gente chegar De se reconhecer No nosso trabalho Isso é muito bom A gente Eu sou o seu cunho Eu gosto do seu trabalho E me reconhece A gente fica até calado Sem me responder nada Mas é a emoção A emoção é forte E Deus abençoe todos vocês Que se sentem bem Assistindo esse problema E o Matuco tá se alimentando Que eu vou almoçar Pra pegar a história Vamos embora Vamos pra outra região Porque tem muita coisa Pra nós mostrar Por esse setor lá fora É farinhada É boagem É agricultores Personagens no Brasil Tchau A lua clareando São lembranças vivas Nunca esquecerei A casa de Taipa Onde me criei São lembranças vivas Nunca esquecerei Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança anda feliz Corre no terreno Gado no currão Galinha no polero Tudo muito simples A luz de cão Eu era feliz E não tinha dinheiro Tudo muito simples A luz de cão Eu era feliz Era feliz E não tinha dinheiro Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente E aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Foi bom demais Mas infelizmente Que aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei que foi Foi bom demais Mas infelizmente Já ficou pra trás Mas infelizmente Eu sei que foi Foi bom demais Eu sei que foi Eu sei que foi Eu sei que foi Eu sei que foi